Olá, tudo bom? Como vocês sabem, eu já trabalho com assessoria científica, como editora de revista científica, e já no ramo da pesquisa há 20 anos. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os principais problemas desse meu período, dessa minha experiência, das publicações de materiais científicos, seja de artigos, sejam de dissertações, de monografias, existem problemas que fazem parte de todo esse know-how da qualidade científica, da qualidade de comunicação científica no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu fiz um compilado com as dicas para vocês, de todas as intercorrências principais, para que você, na hora de fazer o seu material, na hora de mandar o seu material para uma revista, na hora de você pensar um pouquinho sobre ciência, sobre produzir o material científico, você possa repensar. Certamente, esse é um vídeo que vai se estender. Então, por isso que eu estou colocando, esse é o vídeo 1, e a gente vai colocando 2 ou 3, até onde se esgotar aí essas dicas principais que nós vamos falar um pouquinho hoje, tudo bem? A primeira dica é a falta de problema. Quando você pensa num material científico, você tem que pensar com a cabeça de pesquisador, você tem que pensar com a cabeça de colaborador social. Qual é o problema que você está querendo abordar? Se você não tem um problema, ou se você tem um problema mal feito, o que vai acontecer? O seu material não vai ter norteamento, ele vai brigar, às vezes ele está pensando numa coisa, aí você vai criar o objetivo errado, você vai encontrando informações no meio do caminho e vai ficar igual barata tonta. Ou seja, o seu material não vai ter começo, meio e fim. Existem muitos materiais científicos que são publicados hoje em dia que não têm essa linha de raciocínio. Para que serve? O que quer resolver? O que quer discutir? Quais são os caminhos que você está traçando nesse material? Isso é muito importante, porque senão você cai numa espécie de frustração. Não só frustração com relação ao seu desempenho, ao seu desenvolvimento, há frustração no sentido de reprovação, quando você leva esse material para ser submetido, então você pode ter alguém que não goste do seu material. Ou também aquela insuficiência, aquela coisa, aquele processo de trabalho doloroso que você consegue, não consegue ter começo, meio e fim. Ou você acaba ficando muito estressado, porque você vai tendo muitos caminhos para seguir. Isso é muito importante. Parece que não, mas cada vez mais eu tenho certeza que todo trabalho científico começa com um problema. Qual é o caminho que você está traçando? Então, vamos pensar no problema. Como que seria um problema? Um problema seria, você não vai conseguir esgotar. Essa semana eu estava fazendo uma live e a menina me perguntou, mas e se quando eu fizer o trabalho eu não tiver solução final para o problema? Veja, quando a gente fala de ter um problema, significa que você vai ter um caminho que você está seguindo, um caminho que você vai estar traçando. A sua pesquisa científica, ela serve para você trabalhar em cima desse problema, não resolver o problema. Você vai buscar o máximo de informação, você vai buscar seguir métodos, você vai procurar meios para você resolver o máximo que der desse problema. Por exemplo, como que os gestores podem motivar equipes de atendimento ao cliente, por exemplo, que trabalham em home office? Então, você já está pensando num problema. Por quê? Porque realmente, gerenciar, motivar equipes trabalhando em casa, é um grande desafio da administração pública. Então, veja, perdão, não só da administração pública, da administração como um todo. Então, veja, aquele fato, né, de existir esse problema da gestão de pessoas, você vai delimitar. Então, como eu faço para motivar, que é uma das partes da gestão de pessoas, como eu faço para motivar uma equipe, não é qualquer equipe, é essa equipe de atendimento ao cliente, sendo que ele está trabalhando em casa. Então, você vai partir de um problema delimitado. Claro que você vai já pensar, né, como que eu vou fazer para resolver esse problema. Ou melhor, como eu vou fazer para nortear o meu trabalho na tentativa de resolver esse problema. Tanto se você puxar só na literatura, quanto se você fizer uma investigação de campo, aplicar um questionário, você vai estar trabalhando só no universo. Então, essas vão ser suas limitações. Só que você vai partir toda a sua pesquisa daquele problema que você traçou. Por exemplo, vamos falar, é um dos trabalhos que são mais, tem mais interesse para quem trabalha com pequenos, a questão do lúdico. Só que lúdico na educação infantil já é mais do que batido, todo mundo já falou, já tem conceito, já tem estratégia. Ah, acabou, esgotou esse tema? Não necessariamente. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema que você está vendo com relação ao lúdico na educação infantil? Você é professor de aula, você está de sala, você está trabalhando com pequenos, está fazendo ou estágio, ou está se formando, e você vê que existe um problema nessa questão. Veja, o trabalho tem que partir de um problema, e não de uma coisa que já é de conhecimento geral. Por exemplo, a pessoa está falando de enfermagem, aí a gente recebe muitos materiais que falam a importância do trabalho da enfermagem. Claro que o trabalho da enfermagem é importante, até porque isso justifica a existência da profissão. Agora, qual é o problema que você está querendo resolver? Quais são os meandros, o alcance desse trabalho da enfermagem em um determinado contexto, em gestantes, em impertensos, nos programas saúde e família, nas políticas públicas? Então, veja, quando você enxerga o seu trabalho a partir de um problema, você está começando a pensar como pesquisador, você está começando a pensar como pesquisador, com responsabilidade social, com responsabilidade acadêmica, porque um problema, ele nunca é individualizado. Se ele for individualizado, ele já não é passível de pesquisa, porque um dos pressupostos da pesquisa é que você não tenha envolvimento direto para não contaminar o seu estudo, para não contaminar a sua análise. Então, se você defende uma causa a partir dos seus interesses, a partir da sua ideologia, a possibilidade de você contaminar esses resultados, contaminar a análise, é muito grande. Você tem que ter um treinamento para ter distanciamento, mas isso você vai conseguir no decorrer da vida acadêmica. É muito importante que você treine esse distanciamento pensando num problema que não é só seu, que são problemas que atingem várias pessoas, problemas nas organizações, problemas de estrutura, problema na engenharia, problema na medicina, problema de educação física, problemas que acontecem na sociedade como um todo. É isso o intuito da pesquisa, o intuito do pesquisador, a cabeça do pesquisador é justamente compreender esses problemas, o porquê, é ter esse pensamento crítico, essa questão, mas quando a gente fala pensamento crítico, muita gente confunde, né? Ah, então eu tenho que criticar tudo. Nada disso. Quando a gente fala em ter pensamento crítico, é essa capacidade de reflexão, essa capacidade de crítica no sentido de questionamento, do sentido de perguntar. Todo bom pesquisador, ele tem que saber perguntar. Saber perguntas inteligentes, saber perguntas que ele possa trabalhar socialmente. Então, quando a gente pensar em artigo científico, a primeira coisa que você tem que pensar, eu tenho um problema? A partir desse problema, você vai conseguir encontrar uma pergunta norteadora, uma questão norteadora. E a gente vai falar como esse problema vai trabalhar com os objetivos. Tá certo? Esse é o primeiro vídeo de problema que a gente está fazendo, nesta dimensão, catalogando a consciência, a consciência, catalogando os problemas que nós tivemos, nós vivenciamos, nós vimos durante 20 anos, e agora eu estou sistematizando para você, eu vou falar em várias linguagens, para que você consiga ter essa sistematização no seu pensamento. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta falando sobre a questão norteadora. Um abraço, não se esqueça de deixar o like, antes de sair, se inscrever no canal e deixar seus comentários. Até logo!